O mundo gospel está em constante crescimento por conta dos meios de mídias da internet. Hoje em dia, o ato de comercializar o Evangelho está mil vezes pior do que na época de Jesus, que esteve aqui na Terra e chegou ao ponto de ficar irado. Nos tempos de hoje, além de vender objetos, a Palavra de Deus também tem se tornado uma grande fonte de renda. Na Bíblia, o escritor Mateus mostra que certa vez Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam vendendo e comprando naquele lugar. E no versículo 13, Jesus deixa a sua mensagem. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Vemos nessa passagem a ira do Nosso Senhor dentro do templo, ao ponto de derrubar as mesas e objetos daqueles comerciantes. Imagina o que Jesus não faria nos nossos tempos de hoje? Na Bíblia Sagrada, narra a história de que certa vez Jesus multiplicou peixes e alimentou uma multidão. Já numa igreja aqui no Brasil, um certo pastor fez algo diferente? Ele fez a multiplicação do dinheiro. Vamos ver. Quem é que contou o dinheiro agora e o dinheiro aumentou? Agora, levante a mão. O que aconteceu? Eu tinha 24 reais e apareceu 10 reais a mais. Agora? Agora. Você, rapaz, tinha quanto? Eu tinha 120 e agora tenho 170. Eu tinha 150 e apareceu 30 reais a mais. Você tinha quanto? 150. E agora? Agora tem... Apareceu 30 a mais. 180? Sim. Aí, você? Eu tinha 30, agora eu estou com 50. Aleluia! E ele? 100, apareceu 100. Apareceu 100. É o seu nome? Tainá. O que aconteceu? Eu tinha 9 reais e agora eu tenho 50. Levante a mão e dá glória! O que aconteceu, pavó? Eu tinha 100 real na carteira. E agora? E agora apareceu 500 reais. Tudo 50 reais! Vem com a vossa. Tudo bem, minha santa. Então, a gente está no fim do mês, a gente não tem dinheiro, está tudo, né? Ontem eu já tinha separado o dízimo, estava separado. E eu sonhei com uma vossa falando assim, pega o dinheiro do dízimo, usa e depois você coloca de volta. Não fiz isso. É um demônio. É claro que todo esse dinheiro, supostamente multiplicado por Deus, é recolhido para investir na evangelização. Para quem doou essa grana, fica aquela promessa de receber de Deus bênçãos e prosperidade. Se não funcionar, a culpa não é de Deus, e sim da pessoa que não tem fé. Se para você pode ser impossível ter um negócio através da internet, você que fica aí orando para ser próspero, eu tenho uma solução e que vai resolver esse seu problema de falta de dinheiro. Isso mesmo, essa é a oportunidade para você fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o seu celular ou o seu computador. Vou deixar o contato do Douglas fixado no primeiro comentário. E você, ao entrar em contato com o Douglas, vai ganhar um mini curso gratuito que vai te mostrar todo o passo a passo de como tudo isso é possível, ok? Mas não vá achando que é igual os milagres desse pastor Agenor Duque aí, não é, hein? Pois trata-se de trabalho sério e honesto. Se você quer trabalhar sem sair de casa e montar seu próprio negócio através da internet, essa é uma grande oportunidade. Aqui estão resultados de alunos que, após assistir o mini curso, se dedicou e hoje vivem só da internet. Aproveite hoje essa oportunidade porque o próximo pode ser você. Então, dê uma olhadinha aí no comentário fixado, clica e fale com o Douglas. Há um grande crescimento de cantores intitulados gospel. Não é à toa que muitos cantores do mundo estão vindo a se tornar gospel, pois acharam nesse meio um verdadeiro mercado da fé. E já há muito tempo, o chamado mundo gospel não passa de uma farsa. É um universo muito lucrativo, onde utiliza o nome do Senhor Jesus como um garoto propaganda para fazer-se muito dinheiro. Sabemos que a palavra gospel é de origem grega, evangelion, que significa evangelho. E a pergunta é, será mesmo que o verdadeiro significado desta palavra está sendo praticada hoje, que é o evangelho? Gente, hoje é um dia muito especial, estou andando de jet ski aqui nas praias de Pauneário, o Gão Muril. Olha só, bora dar uma andada de jet, meu povo! Vamos lá! Isso porque todo esse universo religioso do dinheiro fácil se baseia em apenas um nome, gospel. E sabe qual é a verdade? Há muitos que estão patrocinando esse mercado que cresce a cada ano, com o surgimento de novos pastores na área. Outra renda também bastante explorada é a música, que pode ser o que um dos mecanismos que mais movimenta dinheiro nesse meio. E para piorar ainda mais, a mais nova renda que surgiu recentemente e está ganhando força cada dia mais é os chamados coach cristãos. O que aprendemos com isso tudo é que nesse meio chamado gospel, existem vários tipos de renda. Basta o suposto homem de Deus escolher o que melhor lhe convém para fazer sua carreira. Pois o que vemos é alguns pregadores, já nesse mercado, a todo vapor cobrando até 15 mil reais por uma pregação. E com isso, os luxos estão cada vez mais sendo mostrados como resultado desse mercado de riquezas. Estamos vivendo em uma era onde é bastante comum ver pastores e cantores religiosos ostentando carros, casas e até mesmo roupas de luxo. Se você já compreendeu qual o real propósito da religião e o nosso real objetivo aqui nessa plataforma, já capricha o dedo aí no like, porque ainda vamos neste vídeo escancarar ainda mais esse meio gospel, que afasta as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus deixado na Bíblia. E já deixamos um grande conselho. Estude e busque entendimento nas escrituras sagradas. Faça pesquisas em busca de um objetivo, a verdade. Ao que descobrimos a verdade, então somos blindado e nenhum desses falsos pastores vai tirar algum proveito da gente. Pois se para muitos neste tempo cobrarem para pregar ou cantar é algo normal, para nós não passa de exploração da fé. Para muitos alienados, somos um incômodo e perseguidores desses supostos homens de Deus. Isso porque trazemos à luz as questões polêmicas que eles aprontam, como fazemos nesse vídeo. E para isso, é importante você deixar o seu like para o YouTube entender que tem alguém gostando do nosso conteúdo e nos recomendar para mais pessoas. Que mais pessoas possam abrir os olhos e parar de serem enganados. Estamos aqui já há muito tempo para esclarecer todas essas questões possíveis desse mundo da religião. Então compartilha esse vídeo para aquele irmão que também precisa saber desta verdade e se libertar dessa corrente desses líderes devoradores. E pedimos que não vá acreditando na gente e sim analise se o que mostramos aqui é verdade e se você estiver com alguma dúvida, pode fazer sua pergunta aqui nos comentários. Um outro ponto bastante discutido nesse meio gospel é a questão do dízimo. O que vamos mostrar agora são alguns fatos que comprovam que a lei do dízimo não vale mais para nós, conhecidos como os gentios. Fazemos uma coisa em vão ao dar o dízimo, pois não devemos fazer nada esperando algo em troca, pois de graça nós recebemos e de graça devemos fazer. A alerta é para quê? Corra de igrejas que utilizam da ameaça espiritual para arrancar dinheiro. Pare de barganhar com Deus. Corram dessas igrejas que pregam essas doutrinas enganosas sobre o dízimo. Isso é regra, isso é ordem, isso é lei. Devolver o dízimo porque é de Deus. 10% de tudo que você ganha é de Deus, não é seu não. Você nem chega perto para gastar, para mexer. Você pode até pensar que o seu religioso de estimação está do seu lado, mas mal sabe que não passa de mais um enganado por esses falsos pastores que nunca se importam com você. Às vezes a pessoa deixa de ajudar um vizinho que de fato está passando por necessidades, e ao invés de ajudá-lo, dão o seu dinheiro para sustentar os luxos desses pastores corrompidos, sem contar aquelas pessoas que deixam de comprar seus remédios ou comprar alimentos para sua casa para dar dinheiro a esses cães gulosos. A alerta que deixamos é, pare de ficar dando seu dinheiro a esses lobos de púlpitos. Jesus sempre nos ensinou a fazer a obra com amor a Deus, pois a obra é com amor e não por obrigação. O escritor Mateus em seu livro apresenta o Senhor Jesus, nos ensinando a termos compaixão para com os pobres, doentes e necessitados. E nos afirma dizendo que sempre o que fizera um destes, meus pequeninos, foi a mim que o fez. A bênção da prosperidade, aprenda isso hoje, não vem lá de cima. Abra a mão direito que eu vou te mostrar. Se for homem, coloque no bolso. Se for mulher, coloque no bolso. Vem daí. A prosperidade está no seu bolso. Esse é o ponto para nosso tempo. Se você insiste em cumprir a lei do dízimo, então está sendo hipócrita como os fariseus, pois não deve cumprir só o que te convém, mas toda a lei. Na Bíblia, no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, não encontraremos nenhuma cobrança sobre o dízimo para os cristãos. A Bíblia mostra, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que Ou seja, a única coisa que o Senhor pede é a gente contribuir com aquilo que está em nosso coração. É assim que você irá demonstrar sua gratidão e amor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertar o quanto quiser, e a hora que quiser, pode até ser válido, visto que o local que se reúnem tem suas despesas. O dízimo é diferente. Muitos religiosos cobram o tal do dízimo para crescerem suas pirâmides financeiras da fé, para abrir mais templos e mais pessoas entrarem para doar. E sim, enriquecer as custas dos irmãos pobres de discernimento. Muitos religiosos sequer se importam com as condições dos fiéis. Na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo afirma para não cobrar nenhuma espécie de renda ou ajuda, e afirma que trabalha para não servir de farra aos irmãos que ali está. Bem diferente de hoje em que vemos muitos pastores com suas pregações hereges, são supostos homens de Deus que não seguem uma linha na palavra, distorcendo o tempo e ensinamento das Escrituras para proveito próprio. Pois do mesmo jeito que os judeus estavam exigindo dos gentios a circuncisão para a salvação, os pastores exigem o dízimo também para a salvação. Isso é obviamente errado. Que fique claro, você não perderá a salvação ou será atacado pelo devorador, se não devolver o dízimo. Está escrito na Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versos 2 ao 6. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justifica pela lei. No tempo do apóstolo Paulo, ele travou uma luta em seu ministério contra algumas práticas da lei de Moisés exigidas pelos judeus ou gentios, como, por exemplo, a circuncisão aos gentios para que fossem salvos. Nos tempos de hoje, a lei é para os cristãos devolver o dízimo? Ou melhor dizendo, pagar o dízimo. O dízimo é muito mencionado no Antigo Testamento e estava ligado com a confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas dimensões. Isso porque, para Deus, nenhuma criatura poderia passar necessidade. E os profetas tinham reconhecimento de que Deus é o Criador dos céus e da terra, pronto para ajudá-los nessas situações. Se você já entendeu a magnitude disso, do ato de dar o dízimo no tempo do povo de Israel, era que o dízimo se dava como sinal de reconhecimento a Deus como Criador e sustentador da vida. Isto é, Deus é aquele que manda chuva e sol para que a terra produza o seu fruto. O dízimo do Antigo Testamento tinha a ver com a produção agropastoril. Esta precisava ser dizimada e partilhada pelos proprietários de terra em Israel para com os levitas, pobres e necessitados. A manutenção dessa lei foi fundamental, pois o dízimo era usado para ser comido comunitariamente com alegria, dar assistência aos pobres, manter o trabalho no templo e as pessoas que realizavam esse serviço no templo. A partir do tempo de Moisés, é que o Senhor Deus estabelece o dízimo como uma obrigatoriedade ao povo. Referências que provam isso está em Levítico, capítulo 20, versos 30 ao 33, Números, capítulo 18, versos 21 e 32, e também em Deuteronômio, capítulos 12 e 26. O dízimo é muito mencionado no Antigo Testamento, e estava ligado com a confissão de fé de que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor da vida em todas as suas dimensões. Isso porque, para Deus, nenhuma criatura poderia passar necessidade. E os profetas tinham reconhecimento de que Deus é o Criador dos céus e da terra, pronto para ajudá-los nessas situações. Se você já entendeu a magnitude disso, do ato de dar o dízimo no tempo do povo de Israel, era que o dízimo se dava como sinal de reconhecimento a Deus como Criador e sustentador da vida. Mas voltando ao raciocínio aqui, até o momento sendo exato antes de Moisés, não há qualquer ordenança de Deus a respeito do dízimo. Com toda a certeza, o que aconselhamos é a seguir a linha desses grandes homens da Bíblia. De sermos gratos ao Senhor Deus, pois se estamos respirando, é pela glória e misericórdia dEle. Na Bíblia, no livro de Gênesis 28, Jacó faz um voto com Deus em devolver o dízimo de tudo o que Deus lhe abençoar. E outra vez percebemos que é por gratidão e não por ordenanças. E por fim, o primeiro relato sobre dízimo registrado na Bíblia está em Gênesis 14, em que Abraão entregou a Melquisedeque, onde, após a vitória em uma batalha, Abraão encontra Melquisedeque, o rei de Salém, e sacerdote de Deus, e em reconhecimento e honra, ele entrega seu dízimo de tudo o que possuía. Entenda que não foi por ordem, mas por gratidão. No começo dos livros do Antigo Testamento, o dízimo não fazia parte da lei. Apenas bem mais tarde, ele foi acrescentado à lei, e descobrimos isso ao que demos uma grande explorada nas Escrituras, pois apenas ela deve servir como base para tudo. E, infelizmente, muitos sequer disponham de seu tempo para ler a Bíblia. Esses são prisas fáceis desses pastores. Impressionante como chega à mente de um ser humano ao ponto de acreditarem que a felicidade em seu lar é conseguida por conta do ato de dar o dízimo à igreja. E sem falar daqueles que têm sua prosperidade financeira atribuída à fidelidade de dar o dízimo. E como fica isso se, segundo a Bíblia, somos gentios? Como nos encaixar nessa aliança? Mas será que essa linha de raciocínio de antigamente estava correta? Será que é lícito cobrar o dízimo no nosso tempo? Pois o que entendemos até agora era que o dízimo fazia parte de uma das alianças com Deus para o povo de Israel. E saber que hoje há até congregações que disponham um dia da cobrança do dízimo e o ensinamento da barganha. Isso deixa a gente desse outro lado de fora desse sistema com um grande ponto de interrogação na cabeça. E a grande defesa de muitos religiosos é com base bíblica que a defendem com unhas e dentes. Sim, utilizam muito de uma passagem de Malaquias, capítulo 3, onde o Senhor Deus exorta o povo de Israel a pagarem o dízimo. Ou seja, para serem fiéis no dízimo e o Senhor daria bonança, prosperidade e proteção. Mas o mais interessante é que depois que lermos todo o capítulo de Malaquias, três descobrimos o real propósito. Alguns nomes conhecidos como André Valadão, Leonardo Salles e vários outros por aí fazem uso de uma espécie de ensinamento de barganha com Deus. Pois segundo eles, se você devolve o dízimo Deus, é obrigado a te abençoar. Além de oferecerem objetos supostamente ungidos em troca de dinheiro. O interessante é que todos eles cobram o dízimo e ainda utilizam de ameaça espiritual para te convencer a pagar os 10% do seu salário mensalmente. E com isso, vemos muitos pastores bem ricos, como o polêmico bispo Edir Macedo, considerado o pastor mais rico do Brasil com aproximadamente 5,6 bilhões em patrimônio. Logo atrás dele estão o apóstolo Chapelão, conhecido como Valdomiro Santiago, e o pastor R. R. Soares, que juntos compartilhando fortunas que ultrapassam a casa dos bi. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé dizimar, você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizem mista, não está, então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Se você não é de sinista, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno, porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo, se você não dá o dízimo, porque você ainda não é salvo. Cobra de Deus o que ele prometeu. Essa é a fé que você tem. E muda essa situação, você vai ver que você vai arrebentar. Antes de finalizar esse vídeo, pedimos que preste bem atenção em tudo o que mostramos até agora, pois pode ser a sua chance de você poder tirar uma venda de seus olhos. Fazemos uma simples pergunta. Será que você perderia sua salvação se caso não pagasse o dízimo ao seu pastor? Pastores esse com salários absurdos, ultrapassando a casa dos 200 mil reais por mês? Está bem escancarado diante de todos que o dízimo hoje se tornou uma espécie de tributo que os fiéis pagam todos os meses a instituições religiosas como obrigação. Mas será que esse ato de pagar o dízimo realmente é uma obrigação do verdadeiro cristão? Pode ser o pastor que for. Todos eles fazem a mesma coisa. Cobram o dízimo. E a cada dia que passa, estamos presenciando pastores que estão se enriquecendo de uma maneira incrível. Enquanto os seguidores têm uma vida bem longe da realidade, Deus teria prazer em ver seus ministros do Evangelho aqui na Terra ostentando roupas e celulares caríssimos, enquanto os seguidores do mesmo sequer têm uma vida digna. É o caso de se pensar. O que é o caso de se pensar.